Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre reciprocidade. Ficou curioso para saber o que é isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Quando a gente fala de reciprocidade, é basicamente quando você faz alguma ação e você recebe aquela ação em igual medida, ou pelo menos de uma forma bem similar. É como, por exemplo, eu chego e você fala o bom dia e você responde pra mim, bom dia. Foi uma atitude recíproca. E é muito importante que a gente tenha reciprocidade nos nossos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos de amizade ou relacionamentos sentimentais. O que às vezes acontece muito é que a gente vê um dos parceiros somente se doando demais e o outro numa posição muito confortável, não fazendo nada pela relação. Então, quando você está em um relacionamento, tem que ser algo orgânico, algo natural. As coisas têm que acontecer de uma forma mais fluida. Não é só você fazer as coisas, só você fazer o convite, só você iniciar a conversa, só você tomar certas atitudes. A outra pessoa também tem que fazer a parte dela pra que a relação dê certo. Numa sintonia, numa atitude recíproca. Porque se os dois querem que dê certo, os dois têm que fazer toda essa movimentação. Porque muitas vezes o que a gente vê são as mulheres correndo atrás, mulheres fazendo isso e aquilo e utilizando diversas técnicas, né? Que aprendem por aí com esses coaches de relacionamento e lendo vários livros e sendo a melhor mulher que ela pode ser fora da cama, dentro da cama, comprando lingerie. E o cara lá, né? Não faz absolutamente nada, não devolve aquilo. Não que você tenha que fazer as coisas pensando em algo em troca, não é isso que eu tô falando. Mas o relacionamento é feito, como eu já falei milhares de vezes, de mão dupla, né? Você tem que estar ali sentindo que você está sendo, digamos, valorizado naquilo que você tá fazendo. Isso não vai acabar que você vai ficar desanimado e não vai fazer mais nada. A gente tem que pensar, assim, que nós somos muito valorosos. Você é uma mulher de alto valor, né? Demorou muito tempo pra você chegar onde você tá, né? No seu nível emocional, no seu nível intelectual. É muito investimento pra simplesmente uma pessoa chegar e não dar valor a essa grande mulher que você é. Então, tenha uma autoconfiança, uma autoestima bem fortificada. Se você sente que só você tá fazendo na relação, só você tá batalhando, só você tá lutando, conversa, dialoga, troca uma ideia. Porque isso não rola. A reciprocidade tem que acontecer. Se não estiver acontecendo, é necessário aí um ponto de alerta e vocês sentarem e trocar figurinha pra ver como que faz, né? Pra melhorar. E o que acontece em muitos casos é que a mulher, ela acaba se desgastando. Porque, por exemplo, tem mulheres que chegam em casa cansadas do trabalho, vão cuidar das crianças, só ela que faz tudo, o cara não faz nada. E às vezes o cara ainda reclama que a mulher não está sendo, digamos assim, disponível na cama. Não está havendo, nesse caso, reciprocidade. Um está se doando demais e o outro de menos. Então, isso não pode acontecer. E você de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!